Boa tarde, mais um Donos da Bola no ar. Hoje, terça-feira, eu ao lado dela, Larissa Murad, que vem em homenagem ao Corinthians. Salve o Corinthians! Venceu o Palmeiras num jogo improvável, hein? Mas não vamos começar com o futebol. Dito isso sobre protestos, não estou aqui pra fazer assim, endossar o caldo dos corintianos. Tive que aceitar, engolir o gola baixo. Não que também estivesse torcendo para o Palmeiras, mas vida que segue, o meu São Paulo joga hoje. Então, só isso importa. Torcer pro São Paulo, né? Vamos começar falando de futsal já nesse programa, tem muita coisa hoje. Vamos começar falando do Pinda. Jogo emocionante, quartas de final da Liga Paulista. Olha, ontem, um jogo em que mais uma vez sobraram os cartões. Pinda foi até a cidade de Bebedouro pra encarar o Viradouro. E os gols saíram só na reta final do segundo tempo. O primeiro gol saiu dos pés do time de Viradouro. Lembrando que já todos os times, os dois times já estavam com um jogador a menos. E nos últimos segundos, com o goleiro linha dos pés de Cleitinho, saiu o gol de empate alívio. Sempre ele. Pro time do Vale. Ainda bem que conseguiram empatar. Agora trazem essa vantagem pra casa, né? O jogo rola na sexta-feira no ginásio da Ferroviária, às oito horas da noite. O Pinda tem então a vantagem do empate, caso o jogo vá pra prorrogação, né? Mas jogo sofrido e suado, Lucas. É, devido às condições do jogo, tudo que você acabou de explicar aí, o Pinda sai com empate com aquele gostinho de vitória, né? Porque a derrota estava ali, quase. Até o finalzinho, mas o Pinda conseguiu esse empate aí. E pra casa agora fica mais fácil jogar pelo empate, né? Já o Taubaté venceu, né? E o Taubaté, amigo, a vida também não foi nada fácil. Um primeiro tempo ainda morninho. Ontem jogaram contra a equipe de Luiz Antônio. Primeiro tempo tranquilo, 0x0. Mas a emoção mesmo ficou basicamente pros cinco minutos finais. Taubaté já tinha estourado o número de faltas. Tivemos tiro livre, cobrança de pênalti, gol de Kai, gol de lá. No fim, hat-trick de Kaique. 3x2, Taubaté, que vem com uma vantagem mais tranquila pra definir em casa. No sabadão, às 4 horas da tarde, o jogo de volta. Mas ontem, sensacional. As equipes do Vale querendo levar o torcedor, o coração do torcedor, ao limite nessas quartas. É, o Taubaté com essa vitória já tá meio encaminhado. Pelo menos ganhou fora, então a chance de ganhar em casa é grande. O Taubaté aí, ó, já tá carimbado pra próxima fase. Chama o Antônio Carmo agora, porque ele vai falar também do basquete e de toda a movimentação no futebol da Águia, hein? Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola Carmo Pé de Anuar nesta terça-feira. Sejam todos bem-vindos com toda a nossa grande equipe aqui, capitaneada pelo Lucas Bezeka, pela Larissa Murad, com todo o nosso timaço, levando pra você sempre informação e opinião deste que é o mais tradicional programa esportivo da região. Dia 9, agora de novembro, a gente comemora aniversário. Primeiro programa, ainda com o nome de jogo aberto regional, foi ao ar em 2009. Foi logo depois, um dia depois, o Taubaté ter conquistado o acesso do futebol taubatiano, da Bezinha, voltando pra Série A3, o futebol de São Paulo. Muito legal, o tempo passa, a torcida brasileira. Gente, ontem eu falei de basquete, vou falar de novo aqui. Quem nos acompanhou, quem nos viu, vai se lembrar que eu falei pro São José ganhar hoje, que era ontem, né? De franca, só se uma coisa extraordinária acontecesse. E aconteceu. A vitória do São José, oito, meia, sete, sete, foi sensacional ontem lá no Templo do Basquete Brasileiro, que é o ginásio Pedro Murilo Fuentes, o Pedro Cão, lá em Franca, ginásio maravilhoso. O São José fez uma partida daquelas mesmo de que o time mostra que pode reagir, reagir bem dentro do NBB. Fez um ótimo primeiro período, um segundo período um pouquinho abaixo, no terceiro período voltou a equilibrar e no quarto sobrou. E aí abriu a vantagem que lhe deu essa vitória extraordinária. Renato Carbonari jogando muita bola, tivemos o Douglas dos Santos, tivemos o Ruivo, tivemos o Adiel. O pessoal todo, né, em forma ali, jogando. Pra ganhar de franca tem que estar todo mundo 100%. São José esteve ontem 100%. Parabéns. Sinceramente não acreditava, não, numa vitória em franca ontem. Que ela seja reabilitadora. O São José fará agora seis jogos seguidos como mandante na Farmacom de Arena. Começando sexta-feira contra o Paulistano, tomara que venha mais uma vitória. Essa vitória de ontem credencia o time a crescer no campeonato, tomara que isso venha a ocorrer. E pra terminar, sobre o futebol, o São José Esporte Clube começou ontem os seus trabalhos, visando a temporada 2025, onde ele de novo vai jogar a Série A2. Os jogadores contratados, nenhum foi anunciado ainda oficialmente pela diretoria do São José. Os jogadores vão chegando, passando por exames clínicos, exame físico, médico, aquela coisa toda. Mas ao longo dessa semana, nomes vão ser anunciados e a gente vai acompanhar, tá bom? Ótima terça-feira pra todos vocês. Amanhã eu volto. Até mais. Valeu, Carmo. Olha, nós falamos de quartas de final pro futsal e quartas também pro paulista feminino de basquete. Hoje, tem jogo em casa pras meninas águia. O mata-mata vai começar para as meninas do São José Basquete. Classificadas na sétima colocação do estadual, a equipe de Leandro Leal vai encarar a forte equipe do Ituano nas quartas. Independente disso, elas têm que entregar o melhor delas. É correr, é marcar, é gritar, é comunicar. É algo que a gente vem cobrando bastante delas no treinamento. Vem melhorando, sim, mas lógico que a gente não tá ainda no nível de perfeição. Mas a gente espera competir, que amanhã a gente tenha uma sorte melhor contra o Ituano. As rivais são uma pedra no sapato das joseenses. Para quem lembra, na partida da fase classificatória, o São José teve uma atuação impecável durante três períodos. Porém, nos últimos dez minutos em quadra, sofreram a virada e saíram derrotadas por 71 a 55. A gente conseguiu fazer um bom trabalho contra elas, mesmo com resultado negativo, mas tivemos bons momentos. A gente tem que levar isso para o jogo de amanhã. Tem que entender que a gente tem os nossos pontos fortes e pontos fracos, como o time do Ituano também tem. Então é trabalhar, fortalecer bastante o que a gente tá fazendo bem e corrigir o que não tá entregando legal. A gente teve na fase regular aqui um jogo contra elas, não foi muito legal, mas o intuito é fazer uma partida melhor. A gente se impor mais na partida e tentar ter um controle do jogo desde o início. A sétima colocação não foi bem vista pelo elenco. Alguns pontos deixados pelo caminho custaram um possível confronto mais equilibrado nessa fase de quarta de final. A gente perdeu uns jogos em casa, que foi Orinhos, que a gente não contava com essa derrota. Daí acho que isso deixou a gente um pouco mais pra baixo, mas tem que continuar firme, né? Não acabou nada ainda e continuar demonstrando o esforço que a gente fez o ano inteiro. As duas equipes se reencontram hoje no ginásio do Teatrão, no primeiro duelo decisivo. E é justamente jogando em casa que o time precisa explorar os pontos positivos como mandantes, para sair vitorioso nesse confronto. A gente tem a Juliana, que faz um grande trabalho, né? Ela vem fazendo um bom trabalho com a gente desde a LBF. A Carol também, com a sua experiência, dando um pouco mais de tranquilidade, ajustando mais. A Mayara, que veio bem também esse ano paulista, tá dando muito gás na questão da intensidade do jogo. E as demais estão fazendo... Então tem que entender que todo atleta é importante em qualquer momento do jogo. Tem que saber que o basquete tem essa possibilidade de você trocar, entrar um minuto e decidir o jogo. A equipe joseense tem uma média de idade baixa. A juventude pode ser transformada em motivação para as meninas enfrentarem o Ituano de igual para igual. Levando o jogo, seja de um ponto, dois pontos, dez pontos. O importante é ir ganhando e indo com uma confiança um pouco mais à vontade lá para o Ituano. Então, a gente é um time muito novo e a gente tem que demonstrar que a gente quer. Quer mais do que a gente tem conseguido até agora. E também é um time com muita experiência do outro lado. E é bom a gente se enfrentar para aprender coisas novas, né? Tudo jogo a gente leva alguma coisinha, mas ter jogador assim na frente é uma coisa muito legal. E acho que a gente tem que entrar com tudo mesmo e com a raça que a gente sempre está, né? Lucas, a diferença, né? A Parro em outras entrevistas já foi muito mais leve, né? Agora que sabe o peso dessas quartas de final, falando ali muito mais sério, já sabendo a pedreira que vão enfrentar, né? É, exatamente. O time está se preparando e vem se preparando bem. Não é à toa que ele está nas quartas de final. Pegar o Ituano, sempre uma pedreira realmente, mas tem que enfrentar todo mundo. Se quer ser campeão, tem que passar por todo mundo. Olha, no futsal feminino, no jogo de ida do Campeonato Paulista, o São José venceu o Campos do Jordão fora de casa por 4 a 0. Os gols da Joseenses foram marcados por Ligia, Marina Loures, Bebel e Andressinha. Com esse resultado, a Máquina Amarela agora joga pelo empate no segundo jogo para garantir a vaga na final. Esse segundo duelo acontece na quinta-feira, dia 7, às 7h30 da noite, no ginásio do Polialto de Santana. Tá aí a foto, aquela fotinho para deixar mesmo registradinha, né, Lucas? Não, elas vêm bem no campeonato. Eu acho que tem aí todas as condições de serem campeãs, a nossa Máquina Amarela do São José aí. Futebol agora para você. Recentemente, Antônio Carmo já tinha cantado a bola, só que agora é oficial. O Esporte Clube Itaubaté acertou a contratação de Alberto Félix como treinador do time que vai disputar a Série A2 no ano que vem. Ele já comandou o clube em 2014 e 2018, além de ter vestido o manto alvo azul em 88. Um dos treinadores mais experientes da Série A2, Alberto tem mais de 100 jogos comandando times nessa divisão. No ano passado, ele levou o Velo Clube até as quartas e nas temporadas de 22 e 21, alcançou a semifinal com o Rio Claro. Além disso, conquistou o título da divisão e o acesso à elite com o Bragantino em 2017. De volta ao Burro da Central, Félix chega ao clube junto ao auxiliar técnico Gil Baiano. Contratação de peso, hein, Lucas? Contratação de peso. Fez bom trabalho aí nas divisões de acesso. Ele já vinha, né, trabalhando com o Itaubaté, já ajudou aí na escolha de alguns jogadores do elenco. Então já era meio uma cartinha marcada que ia ser contratado mesmo e está oficializado agora aí, né? E tem a maior vantagem da Série A2, né, que é conhecer a divisão. A gente viu essa dificuldade no Vale, né, com outros treinadores que não conhecem a divisão e aí sofrem. O Alberto está chegando e já tem uma baita de uma bagagem de Série A2. Vamos para o intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta com mais os Donos da Bola. Vem lá. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM com seu sinal em 102,9 tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal você pode acompanhar a programação da TV. É disso que o povo gosta! Você tá louco! O capricho do capricho! Fórmula 1 2025 é na Band! É indiscutível que depois que a Fórmula 1 chegou na Band aqui, o que esse campeonato melhorou. As transmissões estão sensacionais e sempre aí com altos índices de audiência. 2025 é nosso! Um timaço e isso foi comprovado também agora no fim de semana. Uma cobertura toda especial no GP de Interlagos. E Mariana Becker que é o rosto realmente dessa Fórmula 1. Fenômeno! Ovacionada na torcida, torcedores inclusive com máscaras com o rosto dela. Sensacional! Mariana Becker é um fenômeno da Fórmula 1, conhece como ninguém, é querida pelos pilotos e aí não dá pra ser diferente. Mais uma temporada de Fórmula 1 aqui na Rádio. E com essa chuva que ela se virou durante a transmissão ali, porque ela teve que ficar a corrida adiada. Ficou um tempão lá mostrando torcida. Fenômeno! Grande beijo pra você que continue muitos e muitos anos aqui com a gente e com a Fórmula 1. Olha, num derby com direito, a cabeça de porco jogada dentro do gramado, deu bom pro timão. 2 a 0 no Clássico em casa e ontem realmente ferveu o estádio do Coringão, Lucas. Ferveu, estava explodindo de torcedores do Corinthians. O Corinthians que precisava demais dessa vitória, entrou como jogo da vida. O Palmeiras teve as melhores chances no começo do jogo, desperdiçou. O Corinthians se aproveitou numa falha da zaga do Palmeiras. O Caio Paulista deu um calcanhar, nada a ver ali, não tem nada a ver com isso. O Corinthians, garra, foi lá, fez 1 a 0. Depois o menino de São José e Yuri Alberto, aliás, a disputa entre José Ensis, né? O Vitor, zagueiro, e o Yuri Alberto no ataque. O Yuri Alberto foi lá e deixou dele também numa falha do Everton, que saiu errado ali na bola. E mais um engraçado aí do jogo, ficou aquela cabeça de porco que o Yuri Alberto foi chutar pra fora. Diz que quase quebrou o pé, achando que era uma cabeça de porco de mentira. Era de verdade, tinha um crânio lá dentro, quase quebrou o pé ali. Mas dito isso, o Corinthians subiu pra 13ª colocação e isolou de vez o fantasma do rebaixamento. E venceu o maior rival, quebrando o tabu, né? Vitória pra dar moral. Olha, quem também tá com muita moral é o Santástico. Agora, dois pontinhos separam o Santos da Série A do ano que vem. O Santos está praticamente de volta à Série A. A equipe da Baixada precisa apenas de dois pontinhos pra carimbar a vaga pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time de Fábio Carilli venceu a última partida à frente ao Vila Nova por 3 a 0. E precisava que o Ceará não vencesse o duelo contra o Havaí. No Castelão, o vovô fez o papel de casa e derrotou os catarinenses por 2 a 0. E adiaram a festa santista. Portanto, a celebração deve ficar pro próximo jogo contra o Curitiba fora de casa. O Santos tem que vencer o duelo marcado pro dia 11 pra sacramentar a volta à elite, sem depender de outros resultados. Mesmo que ainda não seja oficial, o acesso já é dado como certo. E apenas uma catástrofe nos próximos jogos, alinhados a resultados de todos os outros times na briga, tirariam a vaga do Santos. Restam três jogos. Além do Coxa, o Peixe enfrenta o CRB em casa e encerra a participação na segunda divisão do futebol brasileiro contra o Sporting Recife. Com o Novo Horizontino, o próprio Sporting Mirassol na cola tem que seguir somando pontos pra levantar a taça. No topo da Série B, o Santos montou um time mais experiente pra jogar a competição. Em 35 jogos disputados até o momento, conseguiram 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Somam 65 pontos e disputam o título do campeonato junto ao Novo Horizontino. Contra o Vila Nova, jogadores importantes brilharam. Roteiro, cujo contrato termina dia 31 de dezembro, participou dos três gols. Guilherme reassumiu a artilharia da Série B do Santos com 10 marcados. Alguns jogadores já estão celebrando o acesso. Caso de Neymar e Rodrigo, ex-jogadores do Santos, ambos fizeram uma publicação no Instagram, festejando a volta pra Série A. Após um ano de angústia, sofrimento e incertezas, enfim, o Santástico está voltando pro lugar de onde nunca deveria ter saído. Uma das camisas mais pesadas do futebol estará na primeira divisão em 2025. É isso, o Santos já subiu, já é certo isso. O Santos passou essa temporada na Série B, mas já está de volta ano que vem. Vamos falar agora dos jogadores que terão os contratos encerrados em breve. Com o fim da temporada chegando, você já sabe, muitos jogadores podem respirar novos ares a partir do ano que vem. Mas melhor do que contratar um atleta em uma daquelas transferências milionárias, o trabalho de um diretor de futebol fica perfeito se o reforço chegar assim, de graça. Por isso, separamos alguns jogadores que já poderiam assinar um pré-contrato no fim deste ano. Começando pelo topo, que tal ter Cristiano Ronaldo no seu time? O Robozão vai ter contrato encerrado em junho de 2025 e pode assinar um pré-contrato em janeiro. Em busca do gol de número mil na carreira, não seria nada mal o gajo chegar a marcar no Brasil, não é? Tem vaga no seu clube? Outro que já fez e com certeza faria chover novamente no futebol brasileiro é Neymar Júnior. O jogador do Al-Rilau mal jogou pelo clube árabe, mas o contrato acaba também no meio do ano que vem. E o que não faltam são rumores, o nome do atacante já foi ventilado no Flamengo. Mas quem parece ser o provável destino do astro é o Santos. Neymar sempre deixou claro o amor pelo clube da vila e uma volta ao peixão é uma possibilidade real já em 2025. Mas é bom já assinar um pré-contrato, porque é claro, a concorrência vai ser pesada. Seu time tá precisando daquele meia cerebral, mestre em assistências e que dá o ritmo de jogo? Bom, acho que Kevin De Bruyne seria uma boa pedida. Após nove temporadas no Manchester City, o belga vive a última temporada no clube inglês e deve sair na metade do ano que vem. O problema é a possibilidade de um acordo com o Al-Tihad da Arábia, com salário de cerca de 70 milhões de euros por ano. Aí fica difícil de competir, né? E já que estamos falando da meiuca, outro jogador especialista nessa função é o alemão Kimmich, do Bayern de Munique. Inclusive, o clube bávaro estaria mesmo interessado na venda do craque já no fim desse ano, pra faturar alguns milhões na venda antes da possibilidade de uma assinatura de pré-contrato. Você aceitaria um goleiro de quase 40 anos no seu time? Pois essa vai ser a condição de Manuel Neuer em junho de 2025, que completa 39 anos em março do próximo ano e já poderá assinar um pré-contrato em janeiro. Vale ressaltar que nos bastidores o Bayern já sonda o goleiro Alisson pra ser o possível substituto, aumentando ainda mais os rumores de uma possível saída do alemão. Continuando no sistema defensivo, um dos maiores zagueiros do futebol mundial, o holandês Van Dijk, também pode sair de graça do Liverpool a partir do ano que vem. Os Reds se movimentam pra convencer um jogador a prorrogar o vínculo, mas sabem que o mercado é fatal. Quem sabe um certo holandês não convence o zagueirão a vir jogar no Brasil, hein? E não tá fácil a vida do Liverpool. O astro Mohamed Salah também terá o contrato encerrado em junho de 2025. A situação é complicada. Os Reds chegaram a recusar a proposta do Awit Rad de 150 milhões de libras no ano passado e pode ver o atacante deixar o clube agora de graça. Sem um acerto até aqui, o clube inglês corre contra o tempo pra não virar o ano com o risco de algum outro clube assinar o pré-contrato com o atleta. E se você fosse diretor de futebol do seu time, abriria negociações com algum deles? Um ataque com o CR7, Salah e Neymar seria uma boa pedida? Bom, pelo menos sonhar não custa nada. Olha, eles tão mais velhos, mas que iam dar trabalho e eu gostei desse time da Lara aí. Eu ia botar CR7, Neymar e Salah ali no meu trio de ataque. Custa caro, hein? Precisa ter dinheiro pra contratar os homens. Ah, já denaro, mas é claro que o mercado já fica movimentado, né? O jogador, quando ele vale, é assim. Ele nem encerrou o contrato, mas já tem uma galera disputando pra assim que encerrar, já assina o pré e assim toca a bola. Gente, o Neymar e o Barcelona, que é muito Neymar. Vamos pro intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta. Tchau, tchau. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura... De volta com os donos da bola e você que está aí do outro lado já sabe. Começou mais uma edição da Taça Band Vale. E hoje você confere tudo aquilo que aconteceu na primeira rodada. Ontem nós mostramos alguns apelidos, dessa vez o Bernardo reservou mais alguns para você conhecer. Duelo de centro-avantes na Taça Band Vale. De um lado, Vitor Pietro do São Caetano sempre amigos. Do outro, Gabriel do Atlético Paranaense São José. A família do Gabriel estava presente torcendo por ele. E o tio Kleber já deu a letra, hein? Na família, o futebol é coisa séria. Já vem da família já, né? Centro-avante, o pai zagueiro, sempre jogou ele. Mas estamos aí para apoiar ele aí. Mais um esquema de apostas do bem favoreceu a família de Vitor Pietro. O pai teve uma ideia para incentivar o filho a balançar as redes na Taça Band Vale. A cada gol marcado é um piques na conta do filhão. E vou ter que pagar uma promessa, né? Falei que a cada gol ele teria um piques, né? Então já estou devendo um. E quanto? Piques de quanto? Ah, depois ele vai ter que definir o valor, né? Nossa, então ele pode chutar milzão e já era. Não, também aí me quebra. Não pode logo assim milzão, não. Vamos começar com 50, né? Tá bom para começar um sabadão, para tomar um sorvete, um açaí. Tá de bom tamanho. Viram que eu tentei ajudar o Vitor, né? E por questões financeiras, o centro-avante já determinou o valor de cada gol marcado. Eu acho que devia ser mais, né? Mas como o orçamento está baixo ainda, hoje é só 10. Se continuar assim, o pai vai ficar no prejuízo. Se estivesse na pele do Júlia, o que você prefere? Que o filho pare de fazer gols para não perder dinheiro? Ou torcer para o filhão guardar mais vezes? Tá bom, vamos segurar o resultado, não vamos sair mais não. Deixa para as passas finais, né? Aí lá ele pode fazer à vontade, a gente dá um pouco mais. Pietro, se fizer o gol do título, quanto que vai ser o PIX? Aí pode falar. Ah, aí eu vou cobrar cenzão. Menos que isso. Trato feito. O caminho já foi iniciado com a vitória do São Caetano Sempramigos por 2 a 0. O outro gol foi marcado por Pedro Henrique Lima. A Taça Band Vale serve de vitrine para esses atletas. Mais de mil jogadores tentam uma oportunidade no futebol. Então, realmente, essa variedade de equipes, de regiões diferentes, cidades diferentes, proporciona uma experiência distinta, que você sempre está enfrentando outros adversários. Isso aumenta também o leque de variedade para que os observadores que possam estar sempre avaliando os meninos. E podem ficar de olho nele. Daniel Gustavo, mais conhecido como Toquinho, é brabo da bola. Não sentiu o peso da estreia e marcou logo 2, na goleada do Wolf Soccer Academy, diante do Flamenguinho Isabelense. Ah, eu estava um pouco nervoso, mas ao andar do jogo, o nosso time estava bem postado. Os caras começaram melhor. Graças a Deus, eu consegui fazer dois gols e ajudar a equipe. Um dos gols foi nessa cobrança de pênalti. Aliás, uma cobrança de almanac. Chute no alto, sem chances para o goleiro adversário. Depois do jogo, nossa equipe soltou mais, porque fica mais confiante com o placar. Aí a equipe conseguiu jogar melhor e, graças a Deus, conseguimos três pontos. Para o treinador Douglas Santos, o resultado de 3x0 a favor não corresponde ao que foi apresentado dentro de campo. Nós sabemos que a competição é muito equilibrada. Eu acho que o resultado, apesar de 3x0, é um pouco enganoso, porque a equipe adversária estava melhor que a gente durante boa parte da partida e nós soubemos aproveitar as oportunidades. Tá pensando que acabou? Calma lá, papais e mamães. A Taça Bandivale tá só começando. Tá só começando e já teve um monte de golaço aí. A molecada realmente, ó, tá fenomenal. Parabéns a todo mundo aí que tá jogando a competição. E tem muito olheiro. Então, jogando bem, tem chance de ir para um time aí maior, né? Olha, assim como nós fizemos em outras edições da Taça Bandivale, né? Mais uma vez, nós vamos fazer aquela ação especialíssima. Você, pai e mãe, manda no nosso WhatsApp 997168014 aquele golaço do craque da rodada. Ou se o filho é zagueiro, goleiro, aquela defesa, aquele chapéu, coisa linda que você filmou, manda pra gente, mas aí tem que mandar a informação completa. O nome do jogador, qual time, qual rodada, sub-13, 15, 7, 9, manda tudo pra gente que a gente vai selecionar aqui os melhores e exibir também na nossa programação dos Donos da Bola. Então, fica anotado, 997168014, só mandar a jogada de craque que nós vamos exibir aqui no programa. É isso, chegou ao final do nosso Donos da Bola, agora é hora de chamar ela, Fernanda Belo. Hora do Jornal Bande Cidade, bom jornal pra você e até amanhã. Até amanhã, Dupa. Obrigadão, viu? Ótimo.